Foi bem legal Dessas empresas Desse reality, do Shack Tank Qual normalmente é o resultado Tipo, vocês vão lá e compram Na TV, sei lá E aí depois, o que acontece normalmente com elas? Então, o Shack Tank Nem todas as empresas que a gente fecha lá A gente compra, porque a gente tem seis meses Depois pra decidir se compra ou não Porque é aí que você vai conhecer o negócio Porque ali você fica uma hora conversando com eles É, se isso tomar uma decisão Então, vai pro ar sete minutos, mas a gente fica uma hora lá E aí você conhece bem as empresas Mas algumas, essas negócios efetivas Outras não, porque depois você descobre Coisas que não dá pra fazer Ou, sei lá, a pessoa tem um problema fiscal Ou tem um problema, sei lá, aí você acaba que não faz Às vezes até a emocional do cara, né Ou da própria pessoa, sei lá Algumas coisas não saem Já teve umas propostas Assim, muito absurdas Que tu olhou e falou, tá de saca Que tu tá oferecendo isso aí Tem voz muito, muito engraçada Você deve lembrar do Boston Lata, né O Boston Lata foi um dos primeiros programas Da primeira temporada, né Foi maravilhoso E o pior é que eu fiz a proposta pro cara Que ele não quis vender pra mim Me deu um pé na bunda Não quis saber de mim Mas o negócio era muito legal Ela queria comprar Berra Eu queria comprar Boston Lata Ele não quis me vender Mas foi maravilhoso Mas foi maravilhoso O negócio era muito legal Você imagina você pôr Como é que é adubo Dentro de uma lata de leite ninho assim E ele vendia empilhados no lugar Comecei a ver aquele negócio empilhado E você no final de ano Como é que chama? No amigo secreto Dando uma bosta em lata de presente Era um excelente amigo secreto Pra você colocar lá na jardinagem A gente no Flow deu pros membros Minhocas uma vez Uma composteira Com minhocas californianas As coisas que chegam aí pra gente Muito legal Mas deve ser da hora Você fazia isso antes na sua vida? De ficar comprando empresas? Foi um negócio Acho que aprendi um pouco com essa dinâmica Do programa, porque é muito louco Em 20 dias a gente faz mais de 100 pitches De empresa Mas é bacana Eu conheci muita gente Você comprou alguma empresa? Comprei A gente comprava umas 10 por temporada E aí, foi bom? Deu certo? Algumas sim Eles compravam umas 10 por temporada Daí agora, por isso que ela tem 9 Mas olha quantas ela comprou Bom, já vendeu bastante também É, tem umas que não vão pra frente Como tudo na vida Uma empresa ir pra frente É uma coisa assim Tipo, é um milagre E quantas empresas no Brasil Fecham antes de 4 anos? Todas? 60% 60%? Quase todas Caralho Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa